A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora que ele está lá Já telefonou para cá Para dizer que chegou bem Aqui estava rodeado De gente por todo lado Lá vive só sem ninguém Imigrante, por favor Se a Portugal dá sem amor Não me vais levar a mal Quando estiveres bem de vida Faz a tua despedida Vem de vez para Portugal Vais imigrar Deixas família e amigos teus Para que vá sempre bem acompanhado Vai meu amigo Vai com Deus Vais imigrar Deixas família e amigos teus Para que vá sempre bem acompanhado Vai meu amigo Vai com Deus Vais imigrar Vais imigrar Vai meu amigo Vai com Deus Vais imigrar Vais imigrar Deixas família e amigos teus Para que vá sempre bem acompanhado Vai meu amigo Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus Muito obrigado Obrigada